É uma hipótese que não para muito em pé, né? O Bolsonaro tem se utilizado do argumento da lógica para dizer que não sabia nada desse assunto. Ora, pensem comigo, eu não precisava de um cartão de vacinação, eu tinha passaporte diplomático como presidente, eu podia entrar nos Estados Unidos sem ter que apresentar nenhum tipo de comprovação, o que é verdade. Mas é muito factível também imaginar que o presidente viajou para os Estados Unidos sem saber quando voltaria, sem saber se teria que renovar o visto, por exemplo, e quando isso acontecesse ele não seria mais o presidente, não teria mais o passaporte diplomático, portanto, seria um cidadão comum e precisaria de uma prova de vacinação, né? Ou para viajar para outro país em que o comprovante fosse necessário, quer dizer, é sempre bom você ter um backup lá para evitar confusão, então é factível. O que é difícil de imaginar é um amigo tão próximo e tão fiel do presidente ter decidido por conta própria adulterar o cartão de vacinação da filha de Bolsonaro. Do próprio presidente, vá lá. O cara quer dar aquela puxada de saco e falar, ó, presidente, fiz aqui para o senhor, caso o senhor precise e vai viajar para os Estados Unidos, está aqui, ó, um comprovante de vacinação. Nesse caso, o presidente deveria ter recusado o presidente e denunciado o ajudante no mesmo instante, né? Mas o cara mexer desse jeito com a filha do presidente de 12 anos de idade? Alguém que é tão fiel? E se for esse o caso, que é a única hipótese que eu consigo imaginar, que ambiente é esse? em que um ajudante de ordens resolve presentear um presidente cometendo um crime. Para em pé? Não para em pé. Mas é essa, obviamente, a estratégia da defesa de Bolsonaro e a gente já vê apoiadores do presidente se utilizando aí desse expediente de foi o Mauro Cid. Agora é ver se o Mauro Cid vai vai aguentar o tranco sozinho. Diz a defesa dele que sim. É, mas estranho seria se ele disse que não, né? É, lógico. Mas que não vai delatar. Nenhuma defesa diz que ele vai delatar. Aí depois vai lá e delata. Enfim, aguardemos aí os próximos capítulos dessa investigação.